Ô DJ, ô DJ Ed Carlos, dá atenção aqui pai, ô DJ, ô DJ, dá atenção aqui pai E aí pessoal, beleza? Quem tá falando aqui é o Ed Carlos, o DJ E hoje eu vou fazer uma base de Tecnomelga no programa do FL Studio E quem quiser aprender, fica aí à vontade, tá beleza? Vamos aprender esse toque aqui do som do Tecnomelga Vamos lá escutar Então é assim, você vai ver como é que produz Primeiro eu vou botar aqui na tela do computador E a gente vai abrir um programa que se chama FL Studio Você vai apagar todos que tem aqui Vou deletar tudo Agora é o seguinte Eu já tenho uns kick e batidas de som de Tecnomelga A gente vai... Cadê Tecnomelga? Cadê? Tá aqui Agora vamos escolher o bumbum que a gente quer Vou usar o 7 Agora a gente coloca em 185 e 190 Vou deixar em 191, tá bom? Agora vamos escolher a caixa Escolhi a 12 Agora vamos escolher o chimbal aberto Primeiro vamos escolher o fechado Escolhi o 5 Vamos escolher o chimbal aberto Agora vamos escolher o som da percussão Eu gostei mais da percussão 1 Agora vamos montar a base Primeiro você vem aqui no bumbo Bota aqui A cena é essa aqui e aqui Ele vai vir assim Pode deixar assim que não tem problema Vamos dar o pre Agora a caixa Agora a caixa A gente bota 2 aqui E 1 aqui Agora vamos montar o chimbal Vamos fazer o chimbal Esse aqui é o chimbal fechado Vamos botar o chimbal aberto assim Para a gente ver como é que fica Se a gente botar o chimbal fechado assim Talvez fique legal Não ficou Hum Ficou legal Agora vamos para a percussão Você monta a percussão do ritmo que você quiser Depois de fazer a base Da bateria Agora você vai fazer o som do baixo Se estiver usando o Efe Estúdio 11 É o 11 É o 12 Se estiver usando o 12 Você vem aqui na tomada Vai no FL Cadê? Esse aqui Boss Bass Boss Bass é som de baixo Se vai tirar Aqui onde eu estou mexendo É o agudo Aqui onde eu estou mexendo É o médio E aqui onde eu estou mexendo É o grave Aqui onde eu estou mexendo O agudo Você corta O lado De esquerdo Tira o grave todo Aqui Vamos fazer o seguinte Olha como fica Tira todo O agudo Aumenta o grave Você só vai ouvir Se estiver usando o fone de ouvido Se quiser um grave mais agudo Mais médio Deixar assim Ainda deixar assim Eu quero assim Depois disso Você vem aqui no piano rom Escolhe a nota dó É essa Tem esse dó Tem esse dó Você pode fazer no dó de quinta Ou no dó de quarta Vamos fazer no dó de quarta Vem aqui no dó Tá vendo? Uma Duas Três linhas E aqui Na quarta linha É uma linha mais escura É outro compasso Ele vai ficar assim Vai aqui no dó Aqui você bota pra cá Vamos ver como é que fica Se fica legal ou não Fica legal Aqui Eu esqueci de dizer a você Essa nota primeira Você tem que puxar até na outra ponta da linha Já aqui Tem que ser pela metade Então Esse aqui tem que ser aqui Aperta aqui Copia Leve Para a nota Mi Depois você leva pra nota mi Aqui mesmo A foto tá aqui Da nota mi Você sobe Pula Você pula a nota fá Pula a nota fá Sustendido E aí deixa na nota sol Que é A G Quarta de oitava Então vai ficar assim Se você quiser Outro tom Na quinta Vai pro seu gosto Se quer assim Ou assim Eu vou deixar assim Até que eu já tô cansado de usar A quarta A oitava de quarta Agora eu quero usar a oitava de quinta Pra ficar mais diferente Aqui A gente vai colocar no canal 1 Você vem aqui no bumbo Aperta, segura Leva pro canal 1 Aqui na caixa Aperta, segura Leva pro canal 2 Aqui pro canal 3 Leva aqui pro canal 4 Percussão pro canal 5 E aqui é o canal 6 Depois do canal 6 Você vai ter que fazer o som Outro Outro som aqui Você vem aqui Coloca no canal Vai aqui na tomada Abre piano É o FL Criquense Piano Aqui Vou fazer a mesma coisa Das notas Do baixo Não Mesma nota daqui Então você vem aqui Dó Você bota em Mi Sol Fez uma nota Cheia de Dó Você vem aqui Copia Cola E arrasta pra cá Vamos ouvir Tá fora do tempo Vamos botar aqui Ficou legal Agora Agora Você vem aqui Diminui Ficou com mais swing Você vem aqui O Nexo Arrasta pra cá Esse nome aqui Cupscat Aperte neve Vamos ver aqui Acho que é esse Bob Bobbio Popeye Bill Popeye Bill Aí você vem aqui No Popeye Bill No botão Vem aqui No piano Seleciona Contra o C Contra o V E vamos ver como ficou Levei esse aqui Pro canal 6 Cadê Já tem Dó No canal O piano Você leva Pro canal 7 E o Nexo Você leva Pro canal 8 E agora Vou mixar Tudo por aqui Pode deixar aqui Eu acho que Prefeito deixar tudo Aqui no mar Só se você quiser Aí você pode deixar Tudo assim Agora vamos ver Como ficou Cada instrumento Tá no seu canal Então Você faz o seguinte Desmarque tudinho Como eu fiz agora E deixe só o bumbum Deixe só o bumbum Tocando Eu vou Como é que mixa Os instrumentos Cada instrumento Ficar com o seu som Sempre é começar Se for música Que tenha bateria Eletrônica E tal É bom você começar Pela parte Do bumbum Que é onde vai Marcar o tempo Se eu quiser jogar O efeito Sempre é assim Todo vídeo Quando você for mixar Você sempre tem que estar Usando os efeitos Pode usar o Sound É o Sound God Easy Sound God Easy E ele Você vai fazer um teste Na minha opinião Não ficou legal Não Então Ele vem aqui O nome Vamos fazer um teste Com Parametric Também Para mim Não ficou legal Então Deixa no Crow O mesmo Agora vamos A caixa A caixa Tem que Combinar O volume Com O 1 E fique mixando Os dois Agora o Homemix Abri outro canal Pode abrir os dois Se você achar Se você achar que o Chimbal fica legal Com o reverb Pode botar o reverb Vamos ver se o Chimbal aberto Fica legal Com o reverb Também Como é que É o reverb O Fruit reverb Two Ficou muito alto Vamos baixar um pouco Acho que ficou bom Agora vamos para o canal 5 Baixar um pouquinho Você baixa até no volume Que você acha Que dá para baixar E vai sempre Baixando um pouquinho Dos outros também Eu estou usando A parte do mouse Que é o negócio Que gira Vamos ver Como é que fica Com o reverb E pode escolher o tempo De reverb Ficou mais bonito Então é Tem que ter paciência Você tem que estar ouvindo Agora vamos ouvir O som Sem o reverb Agora com o reverb Tem diferença Agora vamos fazer o seguinte Agora você vem aqui O som do baixo O som do baixo A gente vai ter que mudar muito não A gente vai Baixar um pouco A gente vai mixar Junto com as instrumentos Agora vou mixar Outra parte É o canal 7 Está muito alto O piano Então a gente vai Baixar um pouco O volume do piano O piano vai servir para dar um swing na música Agora vamos abrir o canal Outro canal Que é o canal 8 Está muito alto Está muito alto Vamos baixar um pouco Vamos escolher outro Porque não ficou muito legal Não ficou muito legal esse som Não Ficou muito legal esse som não Vamos escolher um pouco Vamos jogar para a oitava De sexta Até a gente baixar um pouco Vamos botar na pizza Sacude Sacude Ó Melhorou Deu um swing legal Até para dançar Legal Boa base A base A base do Tecnomed É isso Só isso E aí cara Você pode usar Você pode usar Que instrumento Aí vai Você escolhe uma capela De uma música Que você gosta Coloca as cifras De acordo com o ritmo E faz a escala Ou se quiser Você pode produzir Uma música Você mesmo Criar a letra Da música E cantar Em cima Dessa base E inventar Sua escala De notas Suas coisas E assim por diante É vamos Aqui eu tenho Uma sofona Eu quero Horrível Tá horrível Tá horrível Tá horrível É porque é horrível Que tocar com o teclado Do computador Eu vou achar As teclas Vocês pensam Que eu tô tocando Errado Mas não tô Tô tocando certo Aqui não tá saindo Essa nota A nota J Problema no computador Eu acho Problema no programa Tô fazendo feio Aqui Mas não importa Importa É É o que vocês Aprenderam Pelo menos na base Tá bom E depois Eu posso fazer um vídeo Falando sobre Como fazer É Então é assim Próximo vídeo Se vocês gostaram Desse vídeo Gostaram da base De De Tecnomédia Eu vou fazer Eu vou fazer Eu vou fazer Pra vocês É Como mixar Uma música O que é legal Você pegar uma capela E mixar a música Então vou Como nós já temos A base De Tecnomédia Só falta a gente Mixar uma música De Tecnomédia Então Até a próxima Beleza Valeu E aí DJ Carlos E aí DJ Carlos Cadê você Pô Deve estar no baile Uma hora dessa E aí DJ Carlos Quais as novidades Cadê as novinhas E aquele Sô nervoso Ah